Olá, meu povo lindo do meu coração! Tudo bem, meus amores? Tudo ok? Tudo joinha? Tudo certinho, bacana? Com pensamento positivo na fé que tudo vai melhorar? É assim mesmo, meu povo? Por certeza vai! Mas vamos de papo perfumado, papo cheiroso aqui no canal da Fran Xavier Perfumes, meus amores! Olha a belezura que eu tenho para mostrar para você! Você tem coffee, olha para aqui, coffee mendu do Loboticário, esse aqui é o masculino! A mulher, ela gosta, os homens gostam, meu povo! Aqui o poderoso coffee mendu do Loboticário, sintam daí que eu sinto daqui! Uma colônia aqui, a volumetria 100ml dessa gostosura, dessa belezura! Aí com café ao creã, café cremoso, gostoso, meu povo! De água na boca, fragrância mesmo inesquecível! Você já tem? Pega aí para a gente sentir junto, meu povo! Amadeirado Fogé, ele traz mesmo esse acorde de café ao creã, meu povo! É perfeito para homens sedutores, homens charmosos, homens decididos aí, homens modernos também com essa fragrância, que tem essa mistura desse frescor também, tem mistério, mistério daqueles que marcam ali presença, que marcam o território, porque é realmente perfumaço de chegar chegando, não tem como usar essa fragrância, esse aroma, meu povo! Ninguém ali não sente, não! Sente! Sente! Marca de verdade! Território mesmo! Tem notas de topo aí, bergamota, ele também, perfumaço, mandarim, meu povo! Tem lavanda, cipreste, cipreste, pimenta rosa, esse perfume! E ele é de corpo, ele tem apricó, já ouviu falar? Tem íris, íris negra, é, magnólia, cedro, meu povo! Rui barbo, tem cedro, tem... Aí o acorde do café ao creã, que traz essa cremosidade gostosa! De fundo ele tem também, ele vai se misturar, ele tem sândalo, certo? E essa madeira também que vem trazendo essa cremosidade aí, esse perfume também! Eu sinto que delícia, meu povo, que maravilha! Tem patchouli, cachimile, certo? Favatonca, olha pra aí! Mansky, musgo, cedro, amba, baunilha, favatonca, que é a nossa baunilha brasileira! É realmente de chegar chegando, é perfumaça gostosa, eu sinto mesmo! Ele muito, essa nota de café, eu sinto essa nota de café cremosa, essa nota de café ao creã, que tem, né, que deixa ele em café com creme, meu povo, é cremoso, é delicioso! Eu sinto mesmo essa bergamota, eu sinto ele um pouco de saída, né, essa mandarina, e sinto também essa bergamota, essa um pouco da pimenta rosa, que deixa até ele picante, um perfume sexual, sedutou essa maravilha aqui, certo? Essa aí, pimenta rosa, eu sinto nesse perfume, sinto ele um pouquinho meio que atalcadinho, meio que assabonetadozinho, por conta dessa nota de íris, essa íris negra aí, né, e ele é amadeirado com esse café, com essa fava tonca, que deixa ele, né, como é que a mulherada não vai gostar! Fran, parece que tá nessa vibe! Fran, eu tenho pegado aí pra quê que eu fui aí, que a gente tá santificado, porque Fran só fazia aí, né, trazia pro canal recém de perfumes aí femininos, porque eu usava muitos perfumes, eu só usava aí perfume masculino, é! Eu só usava perfume das antigas, perfumes masculinos, só trincava de bom, se tivesse usando perfume masculino, é! É, meu povo! Depois Fran ficou na vibe de perfume aí, trincando, né, doce e gourmand, trincando os dentes aí, né, como eu sempre tenho aí nos vídeos falando pra vocês, mas aí não deixei de ser rendida e apaixonada por eles, não, meu povo, não! Mas também assim, vai modificando, né, com o tempo vai modificando aí a vibe, eu tô nessa vibe também, perfume, tô! Tô junto também com a mulherada aí, tá vendo? Unidas Vistereus, tô aí com os perfumes aí do maridão, também nem sabe, acabou pra não ficar o fim, que eu tô usando, mas eu gosto de usar mesmo, eu tô usando também, viu? Tô usando, ah, tá gastando, eu tô usando também, viu? Maravilhoso, não tem como usar não, com essa fava tonka, meu povo, isso me atrai, essa fava tonka, essa baunilha, esse amadeirado, com essa mistura me atrai demais, com essa fumaça amadeirada, especial do quente, esse aqui, especial do quente, doce, aromático, essa belezura, frutado gostoso, com essa mandarina, essa bergamota, não tem como não se apaixonar não, essa mistura deliciosa desse café, eu sinto até um chocolate, certo? Um café com creme, com chocolate, eu sinto também na minha pele aqui, certo? Eu sinto aí também um caramelo, sinto, um café, um creme, com creme, chocolate, caramelo também, uma gostosura incrível, delicioso. esse aqui, sorrindo e apaixonado, não tem não, é perfume, é masculino, é feminino, não gosto não, é perfume, é cheiroso, não gosto não, é maravilhoso, delicioso demais, só fixa, tá uma belezura, fixa, fixa, no meu esposo, fixa aí, umas oito horas, projeta aí umas duas horas, duas horas e meia, essa belezura aqui, fixa, se você tem aí, pega aí, pega aí, certo? Você sentiu café? Tem gente que diz, ah, não sinto café, não sei o que, né? Mas eu sinto café, eu sinto café, certo? Com esse pastolinho, esse cachimim, que traz esse perfume, esse mousse, esse âmbar, certo? Esse benjoinho gostoso, maravilhoso, essa nota de café aí, com creme, juntamente com essa mistura do chocolate, com o caramelo, meio que caramelizado, isso aqui é do poder, uma gostosura, uma maravilha aí, certo? E na minha pele, como eu tenho usado também, fixa muito, fixa também bastante, fixa, fixa maravilhosamente bem, a quase a mesma coisa, que fixa aí, projeto no meu marido, quase a mesma coisa, que delícia, uma fava toda gostosa, com a baldira gostosa, com a madeira gostosa, com essa nota de café poderosa, que traz toda uma sedução, poder, certo? para esse perfume, uma maravilha na minha pele, isso se comporta, um desempenho, uma performance, uma alta evolução, uma construção poderosa, esse perfume é incrível, você tem? É porque você ama, porque você gosta. Meus amores, se inscreva no canal da Fran, ativa o sininho, para receber as notificações, ajuda a Fran na divulgação do vídeo, siga a Fran no Instagram, certo? E aqui fica mais um vídeo, ficou muita, um beijão no coração de todos, e até o próximo vídeo, tchau, tchau meus amores.